E olha só, vamos mudar um pouquinho de assunto agora de saúde para falar um pouco sobre meio ambiente. Arasatuba saiu do nível de cidade com déficit arbóreo, ou seja, que tem menos árvores do que o recomendado pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Mas o resultado não significa que podemos ficar sossegados, né? Tem muito trabalho pela frente. Sombra e água fresca é bom demais, né não? O seu Ivo aproveitou numa boa. Aqui Arasatuba é 40 graus, 35 graus. Uma sombra dessa aqui, não tem por onde abandonar ela, né? A Márcia, que vende água de coco e trabalha embaixo dessa árvore enorme, passa o dia bem mais tranquila na sombra. De manhã é muito gostoso, né? É mais fresco, mas da meio-dia para frente é bem triste, viu? É bem abafado. O que seria da gente aqui se não fossem essas árvores aqui, né? Ela ajuda bastante. A sombra de uma árvore pode reduzir a temperatura entre 2 e 7 graus. Além disso, uma árvore de médio porte contribui com 250 litros de água em forma de vapor pelo processo da fotossíntese. Mas nem todos os locais de Arasatuba têm esse privilégio. Em muitos bairros quase não se vê árvores plantadas. Eu, particularmente, trabalho num local arborizado. Sou grata por isso, porque é fantástico. Eu falo que é o nosso ar-condicionado natural, né? Mas tem muita melhor ainda. Eu acredito que dá para se fazer bem mais. Apesar desse sentimento de que falta árvores na cidade e, de fato, a quantidade não é o suficiente, Arasatuba tem evoluído bem nesse aspecto. Um estudo encomendado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente mostrou que a cidade não tem mais um déficit de árvores. Nós não estamos comemorando, mas sim trazendo um dado de conquista de todas as pessoas que se importam, de todas as pessoas que cuidam da arborização, daqueles que procuram plantar, das pessoas que acompanham os plantios e trazer para eles que esse trabalho deve continuar e que nós devemos ir em direção ao ideal. O levantamento foi feito a partir de imagens atualizadas de satélite das sombras das copas das árvores de ruas, praças e canteiros em toda a área urbana. O resultado apontou que há 15 metros quadrados de sombra para cada morador de Arasatuba. O resultado é o mínimo aceitável pela ONU. Esse inventário florestal começou a ser feito em 2020 por uma empresa especializada. A prefeitura investiu quase 700 mil reais. O resultado apresentado agora é apenas parcial. O estudo completo só deve ficar pronto no fim do ano. Isso nos traz diversas informações. Informações de como manejar a arborização, de quais são as demandas que estão ocorrendo e o poder público não conhece, ou mesmo dados concretos para nós podermos partir para a elaboração de um plano de arborização urbana do município. E mesmo que uma árvore demore a crescer, tem que começar. Tem que fazer agora para o futuro, né?